Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje a gente vai falar sobre tipos de discurso. Tipos de discurso. São três tipos. O discurso direto, indireto e indireto livre, ou alguns chamam de discurso direto e indireto, tá? Então, vamos pensar no texto como um todo. Quando eu estou falando de diálogos, eu tenho maneiras de apresentar esses diálogos. Eu posso ter formas de narrador diferente, que aí depois isso é um assunto para um outro vídeo, e esse tipo de discurso vai se moldar ao tipo de narrador que eu tenho. Tá? Então, quando eu tenho um narrador observador, geralmente, né, é mais comum que eu tenha um discurso direto, que é aquele marcado pelos dois pontos e travessão. Então, por exemplo, e os verbos dissente, né, que são aqueles que anunciam que alguém vai falar alguma coisa. Então, eu tenho lá, por exemplo, a Mônica... Então, muito apressada, Maria disse para Joãozinho, dois pontos, na outra linha, travessão, ande logo. Então, a gente tem um discurso direto. Isso também é comum nas histórias em quadrinhos, mas daí a gente não tem os dois pontos e o travessão, né? A gente tem os balõezinhos e cada personagem. Então, é um discurso direto. No discurso indireto, a gente não tem a utilização de travessão, dois pontos, tá? Então, essa mesma frase que eu disse para vocês, esse mesmo diálogo, ficaria. Então, a Mônica, apressada, disse a... Mônica? Não, não falei isso. Então, a Maria, apressada, disse ao Joãozinho para que andasse logo. Então, é importante perceber que há modificações no verbo, tá? Então, a Mônica... Mônica, por que eu disse bem com Mônica? Então, a Maria disse ao Joãozinho, disse ao Joãozinho, ande logo, né? Se eu tenho dois pontos e travessão, meu verbo vai ser disse e ande. Agora, se eu passo para o discurso indireto, aí fica diferente, né? Então, a Maria disse ao Joãozinho para que andasse logo. Então, é importante perceber essas modificações do verbo, certo? E o discurso direto e indireto, né? Ou indireto livre, é quando eu tenho essa mistura. No discurso indireto livre, o narrador tem mais flexibilidade, tem mais liberdade sintática, né? Para fazer essa combinação, essa concordância também. E ele tem mais liberdade para encaixar, né? Aquilo que ele disse. Então, aquilo que foi dito para ele. Maria disse a Joãozinho para que andasse logo, ó meu Deus, que desespero. Esse ó meu Deus, que desespero, ele fala de quem? Do próprio narrador, ou da Maria, ou do Joãozinho. Vai depender de um contexto maior, né? O discurso indireto livre, ele dá muita abertura para o que a gente chama de fluxo de consciência. Que é muito comum nos textos do modernismo, principalmente nos textos da Clarice Lispector. Que é aquele texto que, às vezes, a gente não sabe se quem está falando é o narrador ou é o personagem, né? Quando ele transforma, quando ele tira essa obrigatoriedade do travessão, dos dois pontos, de fazer aquele sentido completo. E, muitas vezes, é a intenção dele de que o personagem e o narrador se pareçam com a mesma pessoa. O Saramago também usa muito desse recurso, certo? Então, discurso direto é aquele que se utiliza de dois pontos, travessão, ou, no caso das histórias em quadrinhos, dos balõezinhos. O discurso indireto, aquele que não se utiliza dessas ferramentas, mas que ocorre modificação no verbo. Discurso indireto livre, eu não tenho uma marcação específica de diálogo. Não tenho marcação específica, e muitas vezes, até mesmo de quem é a fala. Muito presente nos textos modernistas, certo? Então, se você tiver algum texto que você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo, que eu te ajudo a identificar. Outra coisa importante é saber que não é necessário que um texto tenha somente um tipo de narrador. Se você está produzindo o seu texto agora, aliás, para ele ficar mais interessante, é legal que você misture. Não é muito bom, assim, aquele texto que só tem discurso direto. O discurso direto, ele é mais útil para textos que são fábulas, contos de fadas, histórias para leitores que têm uma necessidade maior dessa não interrupção do narrador, tá? Então, se você já está escrevendo, você está aí, sétimo, oitavo ano, você já está escrevendo de um jeito um pouco mais fluente. Ai, mas eu já sou fluente na minha língua. Sim, querido, mas na escrita nem sempre. Se você já está escrevendo de um jeito mais fluente, utilize-se desses outros tipos de discurso, também para variar dentro do seu texto e para fortalecer o seu texto, tá certo? Então, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, fez sentido para você, deixe o seu like, o seu comentário, indique o vídeo para os colegas. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe aqui também. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!